Confusão no trânsito. Hoje de manhã, no Lago Sul, o motorista de um ônibus teria jogado o veículo para cima de um grupo de ciclistas. O telespectador Rodrigo Maeda enviou um vídeo para a gente. Tem que sair daqui no camburão, velho. Pra mim tem que sair daqui no camburão. Tem que sair daqui no camburão. Saiu, fugiu. Esse aqui é o número do ônibus, ó. Que tentou, jogou por três vezes o ônibus em cima do nosso amigo aqui no treino, aqui no Lago Sul. O ônibus da Uber 3301-32. Ele passou por cima da nossa moto de apoio, entendeu? E sabe o que aconteceu? Simplesmente o motorista abandonou o ônibus aqui, do lado da ponta JK e fugiu. Sai da pista aí, ó. Só isso. Entendeu? A polícia tá aqui. E esse é o ônibus. Acho que agora não são nem sete horas. E é isso. O motorista foi encontrado três horas depois de ter abandonado o ônibus e foi levado para a delegacia. A empresa Urb disse que o motorista errou e garantiu que vai cobrar uma explicação dele. É bom lembrar que a segurança no trânsito é a responsabilidade de todos, né? Ainda mais quando o espaço é disputado entre um veículo pesado, como o ônibus, no caso aí, e um super leve, como uma bicicleta. Pela lei, a distância entre o carro e a bike deve ser de um metro e meio, pelo menos. Obrigado. 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 Obrigado.